Olha quem apareceu Meu dia minha amiga, minha coisa linda, cheirosa da minha vida Como é que vocês estão? Tudo bem por aí Não é tão cedo Mas eu tô desde as 8 horas da manhã aqui na cama Fazendo algumas coisas para o estúdio Tava aqui anotando horários Tava aqui fazendo os conteúdos lá pro estúdio Lá pro Instagram do estúdio E hoje é segunda-feira, Sinto Senhor, hoje é segunda-feira Provavelmente esse vídeo vai ao ar Hoje, segunda, hoje à noite Agora? Já? E vou gravar pra vocês agora minha rotina da manhã Eu vou tomar um banho, eu vou tomar um café, vou fazer um skincare Vou fazer uma makezinha rapidinho Porque eu vou ter que sair, eu vou ter que fazer umas coisas Então praticamente eu vou mostrar pra vocês A minha rotina da manhã na segunda-feira Porque de terça Eu já tenho que ir pro estúdio cedo, enfim É uma correria, eu tomo café lá no estúdio Tanto que lá a gente já fiz uma mini comprinha Comprei pão semana passada Coloquei micro-ondas lá no estúdio Coloquei micro-ondas lá, comprei pão, comprei chá Comprei um monte de coisas que dá pra fazer Comprei miojo, coisinhas que dá pra fazer lá no micro-ondas Porque daí, se não dá tempo de vir pra casa almoçar Tem lá alguma coisinha pra eu comer, né? Pra vocês é como é que tá a correria Então eu fiz uma mini comprinha Porque não cabem muitas coisas também lá no meu armário, né? E deixei lá Então assim, hoje a rotina é de hoje, segunda-feira Que é o meu dia de folga E aí eu consigo comer aqui em casa Fazer as coisas aqui em casa Então eu vou tomar um banho, vou tomar um café Vou fazer um skincare Vou fazer uma maquiagenzinha dia E é isso, né? O que eu faço de manhã na segunda-feira Eu tenho algumas coisas pra arrumar aqui também Mas eu vou gravar pra vocês algumas faxinas Na minha prendeadeira Faxina lá no quartinho que eu gravo Faxina nas maquiagens Então vai ao ar essa semana também O vídeo de faxinas por aqui Tá bom, minha amiga? Vou tomar um banho, então bora Não vou lavar o cabelo agora Vou lavar meu cabelo Eu acho que hoje à noite Inclusive vou gravar pra vocês um cabelando aí Alguma coisinha que eu vou fazer no meu cabelo hoje Vou gravar pra vocês também Mas eu vou lavar meu cabelo só à noite Porque eu vou tomar um banho à noite Então eu vou só tomar um banho mesmo Pra poder acordar E bora Eu tô usando essa semana Um sabonete de carvão Da Avon Mas hoje Eu vou usar esse sabonete esfoliante facial Da Rosative Da Abelha Rainha Vou lavar um rosto com ele Ele é sabonete e já é esfoliante também Então a gente já mata o coelho Ai, tadinho do coelho A gente já faz uma coisa de uma vez só, né? A gente lava o rosto Já esfolia, então eu vou usar ele No rosto E quando eu sair do banho Eu mostro pra vocês os produtinhos Eu vou usar com vocês os produtinhos Que eu tô fazendo skin care Enquanto eu tomo banho Coloquei aqui umas roupinhas pra lavar Roupinhas pra lavar Vou deixar batendo aqui Enquanto eu tomo banho E aí Roupinhas pra lavar Separei aqui a minha roupinha Que eu vou ficar aqui em casa Bem quentinha Embora eu vou sair também, né? Essa calça é tão bonitinha que dá pra sair também Ai, gente, tá muito frio hoje Gente, saí do banho E eu vou usar esses produtinhos, ó Esse desodorante, a natural do dia Que não acaba nunca, Cíntia de Deus Esse produto é muito top, gente Ele não acaba nunca Aliás, já tá acabando, né? Deve estar aqui mais ou menos Então eu amo, ele segura muito bem o CCzinho Então eu vou usar ele de desodorante Tô amando esse desodorante aqui da Love You, da Avon Muito gostoso, muito delicioso Tô usando bastante ele, ó Já tá quase na metade E de creminho de corpo, esse Ecos Açaí Que também está quase no fim, ó Mas dá pra usar ainda, eu tiro a tampa aqui, ó Ainda dá pra pegar bastante produto Então, de produtinhos de corpo Vai ser esses daqui Agora já Já de produtos faciais, eu tô usando o tônico Porém, esse daqui, gente Não é o que tá aqui dentro, tá? Não é vitamina C O que tá aqui dentro é o de pepino Também da Abelha Rainha Que eu coloquei aqui dentro Porque tem borrifador, né? A embalagem da Pepinil Não tem borrifador Então eu coloquei aqui O que está aqui dentro É o tônico da Pepinil Da Abelha Rainha Aí depois eu venho com o Serum Da Renew Serum Clareador Que eu amo E por último Esse creme aqui, ó Vitadeira Da Renew também Que eu tô apaixonada Tá quase acabando Então no rosto Vai ser esses três aqui Vamos lá fazer a aplicação Como eu estou sem o algodão Tô sem o algodão aqui Eu vou borrifar direto aqui Esse pepino Ó, lá vem o meu rosto com esfoliante Tá bem limpinho Bem lindo Aí eu vou borrifar o pepino Aqui no meu rosto E aí eu vou Passando assim Pro tônico assentar Mas eu confesso pra vocês Que eu gosto do algodão Gosto Eu gosto muito De aplicar tônico com algodão Mas não tem Então serve assim também Tá minha amiga Ai que delícia tomar banho, né gente? Nossa E ontem eu cheguei tão cansada Da igreja Que eu capotei Eu sempre tomo banho antes, sabe? De dormir Mas eu tava tão cansada Que eu capotei Ó, o tônico já absorveu bem Vou vim com o meu serum Que está acabando Gente, eu recomendo muito Esse serum pra vocês, ó Ai que delícia de produto Minha pele viu tanta diferença com ele Sério Eu apaixonei Com certeza compraria outro Com certeza Ele tá acabando já Leve, tá por aqui assim, ó Tá acontecendo? Você sente super leve É uma embalagem pesada Aí tá acabando Eu sinto, né? Porque Ele também é um serum Que ele absorve muito rápido Na pele, sabe? Não fica apeguento E ele fica veludado A pele fica veludada É maravilhoso Tá piscando aqui a minha luz, gente? Faz de quê? Já sentou O serum Tá bem sequinho Na minha pele E vamos para o creme E vamos para o creme Vitadê Pro Vitadê da Renew Hidra Pro Vitadê Gel Creme Que para a nossa pele Que para a nossa pele Que é oleosa, minha amiga É o canal Sério Aí eu coloco na tampa Assim, ó Dentro Aqui é branquinho Coloco um tantinho na tampa E vou usando Não precisa ser muito Eu coloquei muito Eu consegui espalhar Para o rosto todo Porque ele rende muito bem Sabe? Ai, gente Minha luz está piscando Não sei por quê Espalha tudo Pescoço Ó, ele absorve rápido Sabe? Por isso que eu gostei dele Porque ele absorve tão rápido Muito rápido ele absorve Não fica apeguento também Ai, uma delícia esse creme, gente Ele tem na embalagem grande também É que eu escolhi pegar do pequeno Porque eu tenho bastante cremes Faciais em casa, né? E eu gosto de estar trocando Também sempre, né? Então, ó Esse é esse Outro é protetor solar, né? Vou usar esse daqui da Renew, ó Tem esse da Renew aqui 50 Eu já deixo aqui na penteadeira Para não esquecer de usar Esperar, assentar um pouquinho Sempre importante esperar aí uns dois Um minutinho, dois minutinhos Sabe? Para ele absorver bem o produto E você vir com o outro Então, deixa a pele descansar um pouco Pronto, sentou bem Fui lá atrás do meu lip balm Enquanto eu estava sentando Vou colocar aqui o meu protetor solar Fator 50 da Renew Senhorita Avon Sempre presente aqui no nosso canal Se vocês gostam da Avon Se você é uma revendedora Uma Avonzeira consumidora Se inscreve Fica por aqui, minha amiga Porque sempre tem vídeo da Avon Aqui no canal Sempre tem vídeo de resenha Lançamentos Abertura de caixa Então, se você gosta Se inscreve Fica por aqui, tá? Praticamente toda semana Eu tenho um videozinho Ou outro com a Avon Aqui no canal Porque eu gosto demais Da senhora Avon E outra coisa, né? A Avon é acessível para todo mundo Todo mundo conhece Todo mundo tem uma revendedora Então, é isso Ó, passei o protetor solar Esse também eu gosto bastante Porque minha pele não fica grudenta E ele também não esfarela Esse protetor da Renew Eu gosto demais dele Ó, fiz isso Vou passar o lip balm da Colortrend Esse daqui é o Amora Estou pronta para lutar Estou pronta para lutar onde? Dentro de casa Vou estender minhas roupas Vou tomar um cafezinho Vou mostrar para vocês o meu café da manhã E já finalizamos o vídeo Porque agora, gente Daqui para Desse minha Nessa minha rotina matinal De banho, de cuidados De cafezinho Eu vou fazer uma faxininha, né? Vou dar uma limpada na sala Vou dar uma limpada na cozinha Vou dar uma limpada aqui no quartinho Embora aqui E minha penteadeira Lá no meu quarto Vou gravar para vocês o vídeo Vai ao ar aqui Essa semana no canal também Tá bom? Então vamos para o meu cafézinho da manhã Que eu vou fazer Acho que um abacate amassado Vocês gostam de abacate, gente? Eu amo abacate amassado Com leite em pó Ai, Belícia Vamos lá fazer Eu amo abacate amassado Pronto, meu amor Tomei meu cafezinho Minha vitamina, né? Na verdade, aquilo lá é parecido Com uma vitamina de abacate, né, gente? Só é amassado no prato Mas eu amo abacate De tudo que é jeito Amo de paixão Tomei meu cafezinho E agora daqui pra frente É fazer almoço Vou estender a roupa que tá batendo Como vocês viram E vou ter que dar uma saídinha também Vou ter que ir no açougue Comprar algumas coisas pro estúdio Mas essa foi a minha manhã Que eu espero que vocês tenham gostado Da nossa rotina Do nosso banho Do nosso café Tá bom? Minha vida Comenta bastante se vocês gostam Comenta aí também como é a sua rotina Na parte da manhã Que é certo? Deixa muitos likes Do nosso amorzão A gente se encontra no próximo vídeo A gente se encontra amanhã aqui Nesse canal, tá bom? Te espero Beijão E até lá